E fala galera, beleza? Estamos aqui novamente no seu, no nosso, no do Rodrigo. Pô, o Rodrigo não fala nada, mó quieto, cara. Tô de olho no galo, mano. O galo tá com mal de par com isso aqui, ó. Tá se batendo sozinho. Ó, Rodrigo, consegui pular, senhor, cara, você viu? Esse galo tá igual você com gripe quando canta, ó. Meio rouco, tá gripado. Então, o galo tá gripado, é? Tá. Tá empinando a bunda pra você, eu digo, ó, ele tá empinando a bunda pra você. Ele tá com problema lá, eu acho que ele não tá enxergando direito, que ele tá batendo, em vez de bater o bico, ele tá batendo com o zóio no chão. Desculpa isso aí, porque eu tô gripado. Ó, esse galo tá igualzinho, senhor. E o que vamos fazer aqui, digo, um galinheiro? Comer as galinhas. Eu vou comer as suas primas, isso sim. Comer as galinhas. Então hoje eu vou comprar algumas galinhas. Já tava indo lá em mods, digo, pra comprar. Digo, uma galinha a 70 real. Quer dizer, euros. Galinha cara dos inferno? Quantas galinhas eu vou comprar? Compro que der aí. Não, vou comprar lá uma quantia. Galinha feia da porra. Vou comprar 20 galinhas. Não, 30. Melhor. Pronto, 25 galinhas. Gastei mil? Vou contar se tá certo, vai que eu roubaram nós. Uma. Tô travando. Opa, opa. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eu tô vendo seis galinhas. O galo e sete. Cadê? Tá faltando, cadê as outras? Fumurobado, digo. Fumurobado. Só um segundo. Fumurobado, digo. Acho que vai fumurobado. Vou comprar mais. É a galinha fugindo pra debaixo da cerca. Ah, digo, tá lagando um pouco. Não sei por quê. PC ruim. Quem quer mandar um PC aí de qualidade pra mim? Pode mandar. Digo, você passou entre a cerca, digo. Você é bugado, sei. Pula aqui de novo. Vai, pula. Ó, tem galinhas brancas. Digo, qual é a cor da pele das suas primas? Você é parecida com essas? Ó, essa branquinha aqui da frente eu acho que é sua prima, digo. Essa marronzinha aqui é sua irmã. Digo, volta aqui, volta aqui. Volta aqui na frente. Ó, digo, volta aqui na frente. Vem mais perto, eu digo, vem mais perto. Vem mais perto, seu vagabundo. Olha. Fica aí. Fica aí. Eita, pega o tê coxão da galinha. Você é mó feio, digo. Puta que pariu. pessoas que nunca viram mas quando se vê também se assustem eu digo cadê os ovos da galinha? e fala ai essas galinhas vão trazer lucro para nós? nós? vai trazer lucro para nós? eu dou uma falha aqui que o funcionário deixou aqui ó digo assim deixou uma falha aqui no último vídeo comprimos aqui esse Agrale BX90 que ó que ela está com reumatismo eu vou acelerar um pouco o tempo tá digo daí elas vão botar ovo agora só tirar um pouco das falhas e o galo vai botar ovo? até isso de você ele vai botar ovo eu digo entendeu né? lá atrás de você ele vai botar ovo então eu não sei eu sei eu acho vou guardar aqui no garpãozinho para não ficar tudo desorganizado pronto ... o rejoice é o ponto de Cloud com com o terreno quebrado é o que você vê na agulha só falta um acho que o hora que chove enche tudo de água aqui dentro é para lavar dos equipamentos não entendeu temos que lavar os implementos vem de Kindle estou fazendo morro que é só e ovo já já tem ovo carol ea só eu vou recolher meu primeiro ovinho aqui ó de galinho meu ovo luz frita olha peguei um ovo carol ea só que bacana meu ovo luz frita eu tava sambando cara digo você tava sambando na passarela só teve um ovo até agora que me dói como é que pegou ovo? só passar por cima dele aqui tem um lugar que dá pra não tem um lugar que dá pra ver quantos ovos tem ó tem um ovo na mochila e um ovo no chão digo você leva ovos na mochila tá levando ovos na mochila tá levando ovos na mochila oi esse galo aí não tá dando conta eu acho digo tá mesmo não galo festeado e qual vai ser o nome do galo aí cê sabe? como é que pode ser? acho que é melhor a galerinha decidir né decido aí só não vem com muita bobagem aí nos comentários porque senão já vai dar ruim pra nós né oi olha aqui ó abriu as galinhas ah quer saber? eu vou comprar mais galinha mas só tem mais galinha então eu vou comprar 100 agora só apertando enter já tem quantos galinha agora? não sei mano vai tá bugado você gosta de galinha porque tem menos ainda diminuiu tá travando tudo em tanta galinha que eu tô comprando eu vou comprar 70 galinha agora de novo? 70 agora nossa agora tá travando tudo pra mim eu não sei meu porque que tem meu pc ali trava quando eu não compro galinha tá desgraçado eu é de galinha é de galinha é fazer o que a vida vem nessas coisas é que assim digo a vida não é um grande arco-íris ó volta aqui pros equipamentos tudo normal vai lá no galinheiro eu acho que ia ser que cê é uma galinha muito grande lá de nossa tá tudo travado não dê dislike por isso a culpa não é a minha meu pc é uma bosta agora voltou ao normal cara eu parei de gravar e comecei de novo né não tá ao normal essa bosta eu vou tacar foda o digo oi me dá um pc novo tá tá pode finalizar o vídeo tá travando tudo o servidor é porque eu vou passar desgraça finaliza aí tá igual normalizou de novo vamos voltar aqui com as galinhas vamos contar quantas galinhas nós temos comprei 70 galinhas fomos roubados digo roubar galinha? só tem 5 o ladrão de galinha 6 tem 6 galinhas 7 8 ah eu comprei 70 galinhas vem 10 que desgraça é essa ó ovo aqui também catei um ovo é legal que cê leva uma lanterninha pra todos os lugares né digo aham né oé legal isso né cara ó aqui ó ovos ovos vários ovos vamos ver eu tenho 8 ovos na mochila digo quantos ovos na mochila cê tem Como é que vai pra ver o ovo da mochila? Ó você na mochila, treze! Entendeu? Alô! Alô! Eu pensei que tinha caído tudo aqui Não podia perder não! Pedi, o que que é isso? Não achei Pedi, acho melhor não comprar um galinha de automático? No próximo vídeo Aham É o mod do galinha do mal bom Decolhe o ovo sozinho, os óvulos Sozinho Mas então é isso galera Espero que tenham gostado E eu buguei na cerca de novo E desculpa ai as lagadas monstras que o PC é uma merda Vou falar a verdade né Digo Aham Aham Então é isso, deixa o like Compartilha o vídeo Compartilha e se inscreva Tô tentando impedindo o que que eu falo Depois tem que ganhar o salário de mil reais Isso aqui da minha fazenda né Aham Eu vou te dar um salário hoje Digo Vou te pagar um salário Olha Digo quanto Paguei um salário R$ 200 R$ 200 Eu vou te dar um salário mimo Mimo Ha 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 Foi então é isso Valeu Falou Beijo na bunda